Fala, torcida tricolor! Eu me chamo Thiago e vamos para a notícia de hoje. Mas antes daquela moral, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Bora para o vídeo! O São Paulo fechou com o jogador Marinho nesta manhã. O atleta aceitou a proposta do São Paulo de 500 mil por mês. O contrato vai até o final de 2024. Marinho chega na segunda-feira para assinar os papéis e conhecer os novos companheiros. O jogador Marinho, ao pedido do técnico Dorival Júnior, ele apenas vai poder treinar com o elenco, pois só pode jogar pelo São Paulo a partir do dia 2 de julho. Quero saber, torcida tricolor, Marinho vai ajudar muito a equipe do São Paulo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se Marinho vier focado e jogar o futebol que ele jogou na época do Santos, vai ajudar muito a equipe do São Paulo. Jogar a bola ele sabe, é só ter foco. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva para receber mais notícias do Tricolor todos os dias. E vamos São Paulo!